12 horas e 22 minutos, a gente já volta a esse bloco do nosso programa da comunidade com dica do Valdir, do Hipermeno. Fala aí Valdir. Olá Márcia, muito boa tarde, boa tarde para todos. Falo direto da loja Hipermeno, aqui na Floriano Peixoto 215, no centro de Manaus. O seu Joaquim sofreu um AVC, ficou até mesmo em cima de uma cama, usando depois uma cadeira de rodas. Aí ele viu a propaganda do Hipermeno, porque ele tinha muitas câimbras. Ele decidiu comprar o Hipermeno. Veja o que ele vai dizer agora, depois de tomar o Hipermeno. Seu Joaquim, como eram as câimbras do senhor, seu Joaquim? Maltratava demais a câimbra, Deus o livre, era horrível a dor. Foi brilhamento nos pés, que era uma coisa horrível. E aí, mas agora depois comecei a tomar o Hipermeno, mas a mesma coisa melhorou. Melhorou mais uns 80% ou mais. A câimbra sumiu e eu comecei a andar também. Cliente satisfeito. Sabe por quê? Eles estão tomando o verdadeiro ômega 3. Não se deixe enganar. Compre agora o verdadeiro em nossas lojas. Na Grande Circular, no Shopping Cidade Leste. No centro, Floriano Peixoto 215. Fica embaixo ali do antigo Hotel Amazonas, pertinho do Hardway. Mas se quiser, é só ligar. 9-9-4-30-4-6-4-6. 9-9-4-30-4-6-4-6. Obrigada, Valdir. 12 horas e 24 minutos. Vamos trazer informações sobre uma paralisação de funcionários do Ouro Verde. Sabe por quê? Assalto na linha de ônibus. Quem traz os detalhes pra gente aqui na tela é a Priscila Mello. Me conta, Priscila. Pois é, Márcia. O assalto aqui na estação do Coroado foi por volta das 6h30 da manhã. Dois homens estavam armados. Um com uma pistola e o outro com uma arma caseira. Eles ainda conseguiram levar celulares dos cobradores. Por isso, os motoristas fizeram uma paralisação de cerca de 50 minutos pra chamar a atenção das autoridades por causa da falta de segurança no transporte coletivo. Foi paralisado aqui, tá? Por causa de quê? Por causa disso. Chamar a atenção. Mais uma vez. Mais uma vez chamando a atenção. As ondas de assalto, os mesmos infratores aqui, como eles não tiveram um êxito tal, tal, que eles queriam, foram numa outra rua, lá atiraram num cidadão, tomaram a moto dele. E tá aí, tá acontecendo. Então, o que eu queria deixar bem claro, não é cobrador, como todos estão querendo acabar, empresário quer acabar, cobrador não é. É o índice de assalto, é a falta da segurança pública que tá faltando na nossa cidade. É a falta de segurança. Aí eu peço aí do secretário que, pelo amor de Deus, mais uma vez, olhe pela população, olhe pelos trabalhadores, olhe pelas pessoas de bens que estão trabalhando aí, fazendo o seu dever, e os vagabundos estão todos soltos. Cerca de 20 carros ficaram parados aqui na estação na manhã de hoje, e essas linhas atendem o centro, Ponta Negra, Cachoeirinha e Bolevar. Agora, por volta das 11 horas da manhã, alguns já começaram a rodar e tudo voltou ao normal. Márcia, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Priscila Mello. Na semana passada, nós trouxemos pra você uma paralisação lá na Constantino Nery. Também, por o mesmo motivo, por causa do número de assaltos que estavam acontecendo na nossa cidade. A gente viu lá a paralisação, tanto de ônibus de rota especial e de coletivo, que faz rota pro Distrito Industrial, quanto os ônibus de linha. Tudo porque, dias antes, nós tínhamos mostrado um assalto numa rota especial, num ônibus, num coletivo que tava fazendo rota pro Distrito e que tinha sido assaltado. Então, não é de hoje esse problema. Agora, olhem só, rapidamente aqui, pra gente poder trazer informações lá de parintis pra você que tem do outro lado. A problemática não é só a Secretaria de Segurança. É um problema social. É um problema social que acaba redundando e acabando lá na Secretaria de Segurança Pública. Porque não tem contingente pra poder coibir tanto o assaltante e tanto o criminoso que tá no meio da rua. É uma série de problemas. É tanto problema social, educacional, problema de desemprego que tá assolando todo o Brasil, não é só o Amazonas. E aí acaba que muita gente vai, entra pro mundo do crime por causa desse desespero que é não ter emprego e não ter todo esse problema que a gente enfrenta aí na nossa cidade. Claro que não justifica, mas explica. 12 horas e 27 minutos, vamos pra Parintins. A polícia fez uma operação, a operação esmeril, e acabou descobrindo traficantes que tinham posto de observação semelhante aos dos morros do Rio de Janeiro. Dá pra acreditar nisso? Quem vai contar direitinho pra gente essa história é o Tadeu de Souza. Cinco pessoas acabaram sendo presas. E o Tadeu foi lá na delegacia conferir tudo e vai trazer os detalhes pra gente. Tadeu. Alô, Márcia. Alô, amigos do programa da comunidade. Nós estamos aqui na terceira delegacia interativa de polícia acompanhando o resultado de uma operação de combate ao tráfico de drogas aqui no município de Parintins. Cinco pessoas foram presas. Uma delas foi Anderson José Lima Buquerque, o Risca Faca, considerado pela polícia o chefe do tráfico na invasão. A operação só foi bem sucedida porque a polícia conseguiu despistar os olheiros da quadrilha. Além de facas, foram apreendidos uma muda de maconha, celulares roubados, uma porção de pasta base de cocaína, televisor e um caderno com registro da movimentação financeira da quadrilha. O que surpreendeu a polícia foi a construção de um posto de observação no galho de uma árvore, a seis metros do chão. Era de lá que a quadrilha controlava quem entrava e saía da invasão e alertava quando da presença da polícia no local. A gente já havia recebido várias denúncias daquela comunidade de que alguns elementos se apossaram de várias residências e faziam ameaças, furtos, roubos, vendiam droga naquela comunidade. Então, mediante essas informações e investigação da polícia, nós fizemos uma operação na sexta-feira, conseguimos adentrar até o local, prendemos alguns suspeitos, trouxemos para cá, invadimos aquela casa mediante autorização da justiça, conseguimos apreender vários objetos que eram furtados da mesma localidade, aprendemos drogas, aprendemos equipamentos de comunicação, ou seja, a missão foi um sucesso, a missão da polícia civil e da polícia militar. De Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Pega, Tadeu, Tadeu, pega, separa a imagem, separa não. Olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, falta muito ainda para esses bandidos chegarem, falta muito. Espero que nunca cheguem, né? Eu quero mais uma vez aqui deixar meus parabéns, como eu sempre faço aqui na capital, vou fazer também lá no município de Parintins, deixar aqui nossos aplausos para a polícia civil e para a polícia militar, que trabalham duramente para poder combater o tráfico de drogas também na ilha, para combater a criminalidade na ilha de Parintins, esse município que o mundo inteiro sabe, quem não foi, já ouviu falar, por causa do festival folclórico do Boi Bumbá, e olha esse posto de observação, minha gente. Pelo amor de Deus, olha, tem que comer muito putano ainda. Tomara que nem comam, tomara que fiquem só no feijão com arroz, que é para poder não criar ideia para isso, mas falta muito ainda. Agora, o que importa nessa história toda é que prendeu o risca-faca, esse aí que você está vendo aqui na tela, risca-faca, presta atenção nisso, que apelidinho mais sem frio, né, que apelidinho mais sem graça. Risca-faca foi preso por quê? Deu-me livre, está preso agora, está à disposição da justiça, risca-faca considerado de alta periculosidade dentro do município de Parintins, agora está à disposição da justiça. Mais uma vez, a gente quer aqui parabenizar toda a polícia civil da ilha, e consequentemente também a polícia civil aqui da nossa capital, e todos os municípios do interior, que trabalham nessa dificuldade que tem o município do interior, porque para chegar material lá para eles, para chegar armamento é complicado, por causa da nossa logística mesmo, e a gente quer aqui parabenizar que dentro dessa dificuldade toda que eles enfrentam, por causa do tempo, por causa do clima, por causa da geografia também, eles enfrentam uma grande dificuldade, eu quero deixar aqui parabenizar todos eles, meu mais profundo respeito, porque não é fácil trabalhar na capital com todo o recurso que tem, imagina no interior do estado, e a gente tem aqui o reconhecimento, reconhece o esforço de todos vocês, viu? 12 horas e 31 minutos, vamos voltar aqui para a nossa cidade, voltar aqui para a capital, a polícia civil apreendeu 27 quilos de drogas, a noite dessa segunda-feira, a ação terminou também com uma adolescente apreendida, olha só que tristeza, né? E um homem preso. Quem traz os detalhes para a gente é aqui a Priscila Gama, é ela que conta para a gente toda essa história, e traz para a gente as informações aqui na tela. É isso mesmo, Márcia, eu estou aqui na Delegacia Geral, aqui foram apresentados dois casos, o primeiro caso envolve aí uma adolescente de 16 anos apreendida, e a prisão também de um garçom identificado como Heurisson Rocha de Oliveira, de 23 anos. A informação que a gente tem é que essa adolescente de 16 anos estaria vindo de Tonantins, né? Com uma quantidade de 5 quilos de óxido, e possivelmente estaria entregando para esse garçom. O segundo caso, Márcia, em relação a uma apreensão em uma embarcação no porto da Manaus Moderna, de 22 quilos de maconha do tipo skunk, para falar melhor sobre esses assuntos, eu vou conversar com o delegado Paulo Mavinier, diretor do DENARC. Doutor Paulo, então como é que funciona, né? Essa informação que vocês receberam da adolescente seria inicialmente de que ela chegaria no porto da Manaus Moderna com os 5 quilos de óxido em uma mochila, né? Isso. Essa denúncia, ela veio através do nosso Disque Denúncia, que é um canal exclusivo de denúncia ao tráfico, e no momento que ela chegou, que o barco encostou, as nossas equipes fizeram acompanhamento dela até mais ou menos ali próximo ao Shopping Ponta Negra, onde ela foi fazer a entrega desse entorpecente. A pessoa que a receber foi detida, inclusive juntamente com ela, e eles vieram até a base do DENARC, foram autuados por tráfico, associação ao tráfico e corrupção de menores. A menor foi autuada nos termos da lei, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Na sequência, chegou a embarcação com a outra parte da droga, do mesmo grupo, e nós fizemos a abordagem da embarcação, foi feita uma revista minuciosa em todas as bagagens, todos os passageiros, e percebemos que ao final da revista haviam sido descartadas duas malas no convés do barco. Abrimos e confirmamos aí a presença de 20 peças de maconha antipiscana, que totalizaram entre 22 e 23 quilos, mais ou menos. A pessoa que vinha trazendo, ao perceber a ação na polícia, despachou a bagagem e se filtrou no meio da multidão. Foi revistada, saiu, mas a bagagem com a droga foi deixada no local. Paulo, não faz muito tempo que vocês incineraram ali duas toneladas e meia de drogas, quer dizer, mais apreensões, é uma rotina que não para, né, por parte da polícia. É, só esse mês o DENARC já prendeu mais de 250 quilos de droga no aeroporto, em embarcações, e dentro da cidade também. Então, assim, isso é o resultado, é o fruto da maturidade do trabalho e da credibilidade da população no trabalho do DENARC. Perfeito, muito obrigada. Esse foi o delegado e diretor do DENARC, Paulo Maviniê e Márcia. Então, esse aqui são os 22 quilos de maconha do tipo skank, mais ao lado também tem os 5 quilos de ox, né, e segundo a polícia, essa droga toda, esses 27 quilos, estão avaliados em 150 mil reais, mais uma apreensão aí do DENARC. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Priscila Gama, que traz aí esse monte de cinza, que vai virar cinza, daqui a pouco vai virar tudo cinza, e a gente traz aí mais uma apreensão, e uma menor. Uma menor, né, envolvida nisso. Uma menor envolvida nessa brutalidade toda que é o tráfico de drogas. Olha só você que está aí acompanhando o programa da comunidade, a gente vê mais um trabalho excepcional do Dr. Paulo Mavignet, de toda a equipe do Dr. Paulo Mavignet, que trabalham incessantemente contra esse crime, esse crime que ocasiona a destruição das famílias, esse crime que destrói adolescentes e acaba com a vida dos nossos jovens, esse crime que acaba com a esperança de pais e mães de verem seus filhos formados, seus filhos estudando, seus filhos transformando famílias em famílias amorosas, esse crime que destrói, destrói a humanidade, que é o tráfico de drogas. Olha, eu sou muito contra a pena de morte. Eu sou a favor da pena de prisão perpétua, porque na minha concepção, a prisão tem ser humano que infelizmente nessa vida, ele não tem condições de viver em sociedade, ele vai precisar ficar recluso toda a vida dele, para que ele tente desencarnar aí com um pouco de sobriedade, da vida de seriedade. Porque tem gente que não tem condições de tamanha periculosidade, não tem condições de viver em sociedade. Então sou favorável à pena perpétua. E traficante é um cabra que tinha que ficar a vida inteira preso. Porque eu não sei qual é a saída para o traficante. Quando a gente pensa que o traficante vai deixar de ser traficante, o traficante vai lá e trafica de novo. Porque não tem capacidade para estudar, para se esforçar e ganhar a vida honestamente, vai ganhar a vida viciando crianças, porque eles começam com as crianças, viciando crianças, viciando adolescentes, viciando jovens e fazendo um inferno na vida da pessoa. Porque vira um inferno a vida da pessoa. A gente vê pais e mães lutando todos os dias para tentar trazer, mostrar para aquele filho que a droga é uma desgraça e que a droga está destruindo a família inteira. e aquele filho não consegue engolir a vontade, tirar a vontade de dentro do peito para poder viver bem com a família. Você está vendo aí, isso não é rapadura não, isso é óxido, viu? Isso aqui nem é rapadura, nem é alfinina, nem nada daquilo que a gente compra lá na feira do Ceará, lá de Fortaleza, não tem a feira municipal lá de Fortaleza? A gente compra rapadura e traz para cá, doce de leite, né? Isso aqui não, isso aqui é lixo. Esse doce rapadura é coisa maravilhosa que a gente traz lá do norte, lá do nordeste e é coisa boa. Agora, isso aqui é lixo, lixo que as pessoas colocam para dentro dos seus corpos e destrói a vida delas e a vida das pessoas. Olha, eu vou lembrar, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Eu me lembro de uma mãe desesperada naquela chacina de janeiro de 2017, onde ela teve um filho executado dentro da cadeia, o filho que era traficante e que tirava a tranquilidade dela. A gente viu a tristeza no rosto daquela mãe chorando o filho e dizendo, agora todo mundo vai poder descansar. Porque ter usuário de droga e ter viciado e traficante da família tira a paz da família e tira a alegria de se viver. E a família vive cansada e exausta com tanto usuário de droga e com tanta droga. Ah, fala, fala sério, faça-me o favor. Vamos mudar de assunto? Bora trazer coisa boa, né? Vamos mudar de assunto? Tira essa imagem daí que esse aqui já deu, vai ficar preso. Agora eu penso que tem que conversar e tem que discutir essa situação de tráfico de drogas e de pena. A pena tem que ser perpétua. É a minha opinião. E olha que eu defendo que não tem que bater no bandido quando ele tá lá roubando, viu? Vamos lá? Vamos mudar de assunto, né? Já deu. Cadê a freada, Ricardinho? Não fale freada não, com certeza coisa triste também. Tá no ar, agora premiado. Geane já tá aqui comigo e o ganhador do nosso agora premiado de hoje vai levar essa super cesta cheia de produtos. Não diga alô, diga importadora 3 elefantes do novo conceito de maquiagem. Quem vai dizer alô agora é a Geane, tá bom, Geane? Tá, ok. Vamos lá. Atenção diretor, já tem alguém na linha, já posso dizer alô aqui. Geane já pode falar o alô dela. A gente tem uma série de tintas pra cabelo aqui de todos os tons, desodorante, água micelada, L'Oreal, tem prendedor de cabelo aqui, olha, pra quem quer fazer escova, shampoo, condicionador, tem um monte de coisa aqui, né, Geane? É, também completa, linha capilar completa aí. Linha capilar completa, a gente vai pro São José, é isso, diretor? O diretor falou São José, Geane, pode dizer alô. Alô? Importadora 3 elefantes novo conceito de maquiagem. Ganhou! Ganhou! Quem é que tá falando? Eliana Rodrigues. Eliana Rodrigues, um beijo pra você. Já ganhou agora a premiada aqui? Já ganhou alguma vez agora a premiada? Não, nunca. Não! Então vem buscar teu prêmio amanhã com a gente aqui. Fala com a nossa produção, tá bom? Obrigada! Um beijo pra todo mundo do São José. Geane, muito obrigada, Geane. Obrigada, parabéns. Por mais essa terça-feira. Terça-feira que vem, a gente espera, viu? Espero, com muita novidade. Aquele evento todo lá de pincel. Claro. A gente vai encerrando o nosso programa da comunidade aqui, mas amanhã tem mais. Fica ligado você que tem do outro lado. Tchau. Tchau. Tchau.